Olá, bom dia. Vão ser anunciados hoje os pedidos de autorização para a operação de terminais portuários privados. A presidenta Adima Rousseff participa da cerimônia no Palácio do Planalto. Vamos até lá ao vivo. A repórter Carolina Becker tem as informações. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. É isso mesmo. A relação de terminais de uso privativo que poderão ser abertos no país já obedecendo a nova lei de portos deve ser anunciada logo mais às 11 horas. Na última sexta-feira, o ministro-chefe da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, disse que hoje seriam anunciados 40 pedidos de autorização para a operação. Malu. Obrigada, Carolina. E você pode acompanhar ao vivo aqui pela NBR o anúncio da autorização para que os novos terminais portuários privados entrem em operação. A cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã. E nós podemos voltar a qualquer momento ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.